O que a gente vai falar aqui é uma utopia, né? Todo mundo tem certeza que é uma utopia, não é possível que alguém acredite que dá pra fazer um jogo erro zero. A melhor atuação da história do futebol, sei lá, não sei se foi uma atuação do Messi, não sei se foi uma atuação do Pelé, teve algum erro. O erro faz parte do jogo. A melhor atuação coletiva do time do Guardiola teve algum erro. O erro faz parte do jogo. A grande questão é, e quando você não pode errar? E quando mesmo o erro fazendo parte do jogo, o erro afeta a tua partida, o erro afeta a tua temporada, o erro afeta as tuas ambições. Não poder errar é uma situação, eu nem vou dizer crítica, é uma situação impensável. Porque eu repito, em algum momento é natural que você erre. Em algum momento faz parte que você cometa ali algum equívoco. Mas pro Atlético, nessa quarta-feira, cometer algum equívoco pode ser letal. E jogar com essa pressão é ainda mais difícil. Jogar com essa pressão não é fácil. Só que não é um jogo que ele é fácil. E eu acho que isso todo mundo sabe. E eu acho que a história recente do Atlético, ela vai entrar em campo pra mostrar que o Atlético, ele tá preparado pra jogos que não necessariamente são fáceis. E acho que isso faz parte de um clube que busca ser campeão. Estar preparado pra jogos que não naturalmente são fáceis. Em 2018, o jogo contra o Bahia não foi fácil. Em 2018, o jogo contra o Júnior não foi fácil na grande decisão. Em 2019, Flamengo, Grêmio, Inter, nenhum foi fácil. Em 2021, LDU, Penharol, do zero, nenhum foi fácil. E por que eu tô dizendo isso? Porque campanhas de título são feitas por jogos difíceis. Campanhas de título são feitas por situações que a gente perde à noite sem saber o que a gente vai fazer. A gente perde à noite sem saber como parar o cara adversário. E eu vou te falar, querendo ou não, eu sinto orgulho da gente estar pensando mais uma vez como parar Everton Ribeiro, De Arrascaeta, o Gabigol, o Gerson. Porque eu já estive aqui pensando como parar o Johan Rúlio, da LDU. Ou como parar o Cepeline do Penharol, que hoje está no Cuiabá. Então, assim, sinal da grandeza e do crescimento do Atlético é quem a gente enfrenta. Eu já falei isso pra vocês mais de uma vez. Enfrentar um adversário fraco significa que o Atlético não cresceu como ele imaginava. Se o Atlético estivesse enfrentando, sei lá, o patronato na Sul-Americana, significava que alguma coisa deu muito errado. Mas a gente tá pegando o Bolívar, depois a gente pode pegar o River, depois a gente pode pegar o Inter, a gente tá enfrentando o Flamengo, depois a gente pode pegar o Grêmio. E é essa rotina do Atlético que o Atlético tá acostumado. Há grandes jogos, há grandes momentos, há grandes adversários. E quando você enfrenta um grande adversário, a sua permissão pra errar, a sua possibilidade de errar, ela diminui muito. Ela diminui muito. E o Atlético, ele já teve nessa situação. Quanto ao Grêmio mesmo, a remontada que eu tenho tatuada na pele, é uma virada que o Atlético não podia errar. E o Atlético, ele até errou naquele jogo. Mas o Atlético, ele acertou muito mais do que errou. Outros confrontos, quanto ao Flamengo no Maracanã, 70 mil pessoas, o Atlético não podia errar. O Atlético errou. Mas o Atlético foi lá e acertou no momento certo. Então, assim, ser perfeito é a utopia. Ser perfeito é impossível. Mas o Atlético, ele tem que mirar a cada segundo a perfeição. Porque mirando a perfeição, é natural que o Atlético erra. Se o Atlético assumir que vai errar, vai criar um cenário de permissividade. Ah, eu posso errar. E não. O Atlético não pode. O Atlético não pode mais permitir os erros do Madson. O Atlético não pode mais permitir os erros do Pedro Henrique. O Atlético não pode mais permitir os erros do Zé Ivaldo. O Atlético não pode permitir erro de ninguém. O Atlético tem que se comportar como um clube que vai fazer a atuação da temporada. Porque é isso que o Atlético precisa. Fazer a atuação da temporada. É isso que o Atlético precisa. Fazer uma atuação acima da média. Acima das atuações acima da média. Quais foram as grandes atuações acima da média do Atlético na temporada? Galo pela Libertadores. Libertar pela Libertadores. Botafogo pela Copa do Brasil. O Atlético, ele tem que pegar todas essas atuações e fazer uma atuação melhor. Porque enfrenta um adversário melhor e porque está numa situação mais complicada. Por isso que a gente sempre fala de nível de assertividade, né? Quando a gente vai analisar um jogador, a gente fala nível de assertividade. Às vezes um passe certo pode parecer nada. Mas um passe certo é certo. Às vezes uma partida discreta pode parecer pouco. Mas uma partida discreta é o que garante que o erro fique longe. Jogo difícil. Jogo complicado. Jogo contra um grande adversário. Jogo contra um adversário até melhor que a gente. Por que o Atlético, ele vai assumir ou vai acreditar que ele não vai errar? Onde está a razão nisso? Aí que eu te pergunto. Às vezes, no futebol, você não tem que ser racional. Às vezes, no futebol, ser equilibrado é a pior coisa que pode acontecer. Às vezes, no futebol, você precisa ser arrogante. Às vezes, no futebol, você precisa ser extremamente autoconfiante. E eu espero que esse seja o comportamento do Atlético. O Atlético, ele precisa ser arrogante contra o Flamengo. O Atlético, ele precisa entrar em campo com a cabeça da seguinte forma. Eu vou dominar o Flamengo. A gente sabe que é extremamente difícil dominar o Flamengo. Mas é com essa cabeça, é com essa arrogância, é com essa ousadia que o Atlético, ele pode encarar um dos adversários mais difíceis do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Porque o Flamengo, ele também tem isso. O Flamengo, esses jogadores que fazem esse Flamengo, eles já falaram mais de uma vez que é um clube muito moldado na autoconfiança. Eu lembro do título brasileiro de 2020, o Senna falou. Eu não achei que esses caras, eles iam conseguir brigar pelo título. Eu não achei que esses caras, eles iam ser cascudos o suficiente pra que o título fosse uma realidade. E os caras bancaram. Tá na hora do Atlético bancar. Tá na hora do Atlético bater no peito e falar eu vou passar do Flamengo. Passando do Flamengo, o caminho se abre muito mais. O Flamengo é uma pedra no nosso caminho. Mas passando do Flamengo, a gente já vê uma luz no fim do túnel e essa luz é o título da Copa do Brasil. Um bicampeonato de uma competição tão importante, tão relevante. E um bicampeonato onde a gente eliminaria o Flamengo também. Então assim, isso tem um mérito, isso tem um peso. Jogar contra grandes adversários, eu sempre falo isso pra vocês. É o que faz o Atlético ser gigante. É o que faz o Atlético estar colocado entre os maiores clubes do futebol brasileiro. Você acha que é qualquer adversário que bate de frente com o Flamengo? Você acha que é qualquer adversário que chega num jogo decisivo mais uma vez, podendo ser uma pedra no sapato do Flamengo? A torcida do Flamengo é a torcida mais autoconfiante, arrogante, como você quiser chamar que eu conheço. O reconhecimento que o Atlético é uma pedra no sapato por parte deles mostra o peso do clube atlético paranaense, o peso da geração do clube atlético paranaense. Só que só disputar não é o que faz um time ser grande. Se o Atlético só tivesse disputado as sul-americanas de 18 e 21, tivesse só disputado a Copa do Brasil de 19, talvez o Atlético não tivesse o reconhecimento que ele tem hoje e que ele teve durante esse tempo. Então, assim, só disputar não adianta. O Atlético tem que ir pra Arena da Baixada, pra sua casa, pro seu caldeirão, ao lado da sua torcida, pra ganhar. Disputar, jogar bem, faz parte. Faz parte, mas faz parte do fracassado e faz parte do vencedor. A vitória faz parte só do lado vencedor. E eu quero que o Atlético esteja do lado vencedor. É fundamental que o Atlético esteja do lado vencedor. E o Atlético precisa entrar em campo pensando em ser perfeito pra entrar no lado vencedor. Valeu, rapaziada? Tamo junto a nós.